Fala galera! No videozinho de hoje nós vamos falar sobre a série do Gavião Aqueiro. É, aquela que tá todo mundo esperando o que vai acontecer, o que vai ser sério, semissérie, o que vazou. Calma! Você que é de casa, já tá aí sentado, tranquilo, pra assistir. Agora você que chegou pela primeira e falou, caramba que era bom falar tudo que eu queria saber. Vamos, né? Mas antes, poxa, se você que chegou agora, se inscreve até no Cinefros também, poxa, né? Se inscreveu, é automático. Ativa o sininho pra receber as notificações, tá? Vídeos diários aqui no Cinefros. Gostou? Deixa o teu joinha, beleza? Rapaz, e a gente, eu acho que foi num vídeo retrasado aí. Eu ainda virei e falei, poxa, vaza tudo, vaza o que, mas a bendito da série do Gavião não vaza nada. Meu amigo, agora vazou até demais, né? Vazou foto, a guria já deu uma declaração. É vídeo. Vídeo. A guria deu uma declaração lá que a pessoa, poxa, se entregou, já vai falar da entrega que a guria deu também, né? Tá todo mundo esperando, poxa, vai ter, ele vai passar um manto, como é que vai ser? Porque o que tá na nomenclatura da história é o seguinte, está sendo anunciado como série, mas já saiu também humorzinhos e papinhos de ser uma minissérie. Então quer dizer, imagina, só aquela temporada, pum, né? Tipo, basicamente o que a gente, fã, espera, né? Que o seu Gavião Arqueiro vai treinar a Kate Bishop, né? É o que todo mundo espera, tá? Pode ser muito, mas que, poxa, diz que lá fora tem quase que a religião gavigode, né? Pô, o pessoal reclamou que no outro filme ele basicamente não aparece e tudo mais, né? Pra quem não conhece os quadrinhos, né? O Gavião Arqueiro se aposentou. No próprio filme ele falou, coitado, ele tá tentando se aposentar desde que os Vingadores bateram lá na casa dele. Ele falou, não, agora eu tenho que aposentar. Precisaram do homem, o homem foi lá, resolveu, carregou a louva, o garama quadro, pá, né? Aquele drama todo dele lá com a viúva e tudo mais. Eu acho, na minha concepção, se eu já falei isso aqui pra vocês, eu acho que deve em algum momento ter uma apariçãozinha dele no filme da viúva. Possivelmente. Porque, isso aí, cara, eles têm que guardar algum segredo, cara. Já mostraram que não sei quem vai seguir, mas mostrou o vilão, o vilão com escudo, sem escudo. Mas você não acha que a história dos dois não estão ali interligadas? E o que aconteceu em Budapeste, irmão? Não tem... Aí vai contar. Ou também, né, quem sabe na própria série, ou minissérie, ou micro, se não interessa, vai ter uma parada só do Gavião, não aparece a Dona Natasha. É, um rumor aponta que a Florence Pug, que é a Helena, né, vai estar na série do Gavião também. Ó. Porque a gente já trouxe aqui que ela vai estar assumindo o manto da Viúva Negra no MCU. Positivo. Tem uma história que o Chaga falou, dela ficar... A gente já trouxe outros vídeos aqui dizendo que tinham indicado ela, ela era a favorita, e ela sempre nos conversou. Ela não podia falar, né. Essa semana ela postou um vídeo, que é um vídeo, não. Fez uma postagem, uma imagem no Instagram, com um texto falando sobre a data de aniversário dela. Aí, em breve, vejo vocês. A figura no desenho parece muito a Kate Bishop dos quadrinhos. E, no final da mensagem, ela botou os emojis, e botou o emoji do Art Flash. Então, a galera já... Um bom entendedor, meu amigo. Se entregou aqui, ela assumiu que é a Kate Bishop. E, com o vídeo e as fotos que foram reveladas essa semana, nós não temos dúvida alguma de que ela realmente é a Kate Bishop. Ela parece até com o Art Flash, tá. Uma cena, eles estão no metro lá, ali em Nova York, fugindo. Rolou até uma cena, uma foto, que eu vou botar aqui, que mostra o Gavião com um parelho auditivo, que dizem que rolou nos quadrinhos. Eu não conheço o Art, tá. Em que ele perde a audição nos quadrinhos. E ele tá... Pode ser também um ponto ali pra cena, alguma coisa, mas... É bacana, a referência é bacana. Que é a referência aos quadrinhos onde ele perde a audição. Então, só quantos técnicos a saber. Tem que aposentar mesmo. Aí, enfim... Pô, o cara já tem uns oito, Gavião, agora sem ouvir? Tem que aposentar. Então, ele já tá treinando na guria pra isso, né. O que a gente espera é mais uma mega série aí pra gente assistir no Disney Plus, né. Se ela vai estar interligada com filmes contra as séries, quem vai aparecer. Vamos continuar acompanhando. Lembra de que você comprava um jibi, que uma historinha acabava aqui e começava no outro. Você tinha que ler um pedacinho de cada? Já que eu não sei muito falar. Ah, mas eu não gosto que vai vir aqui. Cara, mas se você não acompanhar a série, quando aparecer a referência, ou uma coisa que ligue, interligue, tudo bonitinho, que lá tudo na Marvel é tudo transadinho, você fala, poxa, não peguei, não entendi. Aí tem um amigo que tá explicando pra você. Pô, acompanha também, né. É aquilo que eu falo. Veja pra falar. Ah, mas eu não gosto do ator, não gosto do personagem. Poxa, mas você não teve que aturar ele lá no Vingadores? Desde o início, agora você não vai ver a série do camarada? Eu conheço muito ele. Cara, eu acho o Jeremy Ryan um excelente ator. A menina também tá despontando pra caramba. E fora que outras aparições podem acontecer na série do cara. Se for uma mega série, como estão sendo, né. Ninguém falou que as outras séries também vai ter duas, três, quatro. Ninguém falou nada até agora isso. A gente tinha suspeito aí que o Loki já foi renovado. Tem alguma coisinha ou outra agora. Assim. É, com relação ao Gavião, saiu esse papo de minissérie. É. O que eu até comecei com o início do vídeo que é o seguinte. O... O arco da série dele é o quê? Ele tá treinando aquele picha pra assumir o mato dele. Ponto. Assumir o mato dele pra quê? Novos Vingadores aí no futuro, ela tá... É uma especulação. Então, faz sentido ser a minissérie? Faz. Como também isso pode ser esticado, meu amigo, pra vagem de uma temporada. Eu não vejo problema... Depende dos fãs, depende da gente. Ó, gostei. Não inventaram lá o... 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 É uma série servindo de mentor. Eu não vejo problema nenhum nisso. Isso é bacana. Só o tempo vai dizer. Então... Então, ó. Você que aí que é fã do famoso Gavi God, aí que o pessoal fala tanto, né? Fã do Gavião Arqueiro, conhece o Arco do Quadrinho, sabe alguma coisa que a gente não sabe? Poxa, deixa no comentário pra gente aí, tá? Você então que acompanha a gente aqui e assiste a gente até o final, poxa, tá? Muito obrigado. Você que gosta das novidades aí da Marvel e tudo mais, que a gente traz sempre pra vocês aqui durante todas as semanas, né? Toda semana tem um videozinho. E tem uma semana que a gente não consegue ter, a gente tenta, né? Mas a Marvel tá lançando tanta coisa que toda semana tem um coisinha da Marvel aí pra vocês, tá? Se quiser compartilhar esse video nas suas redes sociais, ó, fica à vontade, tá? É isso, né, Charal? É, ficamos pra aqui, ó. Até a próxima. E uma meia... Uma meia quatro queijos e uma meia... Falou e mandou... E uma meia portuguesa sem ovo. Os caras botaram meia portuguesa com ovo e meia sem ovo, irmão! Falei, não, peraí! Quem é que come meia... Não, essa metade aqui é sem ovo e ovo. É português, não é italiano. É português, não é italiano. Agapuiz. A pizzeria era portuguesa aí. Ah, vai chamar o Gavião? Opa! Estamos filmando em Nova York. Quem chamou o Van Hels? Eu chamo o Van Hels. Ah, eu vou chamar... Vamos falar sobre a série do Gavião Arqueiro. Aí depois... Lembra que... Pô, a gente trouxe aqui, que menino aí... Eu gostei de ver que tudo que a gente falou da porra do Mandalorian... Saiu, né? Tá saindo certinho. Aqui pra você, porra! É, quando o Gavião fala... Caralho, que negócio legal. Eu dei a notícia, não sei quanto meses atrás. Porra! Não, eu só tô esperando a tal da... Da cena do bar. Ah, caralho, eu já nem espero uma cena do bar. Eu tô esperando essa cena. É, vai correr pro abraço, já. Eu tô esperando. O produtor disse que os três últimos episódios agora vão ser, ó... Ou já depois desse outro, porra... Vão ser montanha-russa, bicho. Vão ser foda. Ai, ai, ai. Tá legal. Enfim, vamos dar pra lá pra reclamar. Tá, agora minha porra não fujo. Eu já te falei que é uma... Que é a Kombi. Que é a Kombi. Ou foi o contrário da outra vez? Eu faria o Kombi e tu falou o Fusca. Isso. É, lá. Faz diferença, né? Lutou o Farbaru. De qualquer jeito. Vai. Vamo lá, tá ligado. Acho que tem uma buzininha, hein? Ao longe, hein? Só pra te falar. Não, acho que nem ele ainda não. Ainda não? Vamos falar sobre esse vídeo de hoje. Vamos falar sobre a série do Gavião. É, do Gavião. Isso aí. Quer saber a novidade? Fica aí. Vai lá. Ficou nóis, hein? Não olha pra cima não, cara. Só pra dar o sonho. 3, 2, 1, E